E eu não tô E eu não ouvo ele Ah, mas eu já sei o que foi Peraí, peraí, peraí Foi eu que fiz merda Foi mal, Thiago? É, foi, foi, tinha deixado você mudo Foi, pior Foi, te mutei Tinha te multado aqui No meio da crise aqui Eu tinha te multado aqui Num clique pra lá, um clique pra cá Mutei Foi mal Sacanagem isso, se não se faz, né? Como é que tá aí o teu Projeto de casa, eu não ouvi Puta, eu também escolhi Um dos piores jogos, né? É nada, o jogo é bom O problema é que ele é demorado Pra quem não tem paciência Pra quem não tem, cara, passa longe desse jogo Vai pro Forza O Forza é bom Mas a desvantagem do Forza É que não tem uma campanha, sabe? Uns campeonatos Que nem o Project Card É, eu sei Eu joguei um pouco do Project Card O Forza é muito curto É, o Forza é rapidinho Acabei, teoricamente, a primeira parte da história dele E se eu... E se eu... Ah, tá Pô, isso é que mata, mano Não tem nível 29 Porra, jogo Você tá ficando sacada É, eu tô com nível 23 ainda Mas não tem a menor chance E as armas do game, são as roxas, que são as lendárias? Amarelas Amarelas? Ah, dormir, palhaço Ó, arma do Éden Amassando o Éden lá? Engraçado é que todo Assassin's Creed é assim, né Para fora Eu vou comer Vou pegar E consigo Verão Que mais é isso? Merco Merda O Neve caiu Extraia um inimigo Vou escapar Quer mais Estraia um inimigo Estraia um inimigo Vou escapar Eita, porra, o cara tá atacando lá da casa do cacete, mano, que isso? Vem cá, não corre do tio. Não, cara, eu tô pra variar, passeando no mapa. Esse sério problema é o que eu faço no quarto. Um monte de coisa e saindo. Vem cá, bodinho. Bota no lugar aqui que só passa biga, mano. Não passa... Biga pra lá, biga pra cá. P***. Bota no lugar de mim, querido. Eu vou extrair o inimigo. Vou escapar. É mole? Vamos aqui, corretinha. Distrair o inimigo. Vou escapar. Vira! Politicamente errado, eu boto até no cavalo, mano. Não tô nem... Vou pegar uma coisa aqui. O quanto de couro duro eu tô precisando? Nada. Ele me deu couro duro. Mas eu vou gastar ele todo agora, só aqui, ó. Tô aumentando minha lâmina. Eu tô aumentando minha lâmina. Vamos lá. Tchau, tchau, tchau Acabei de se derrubar, mas... Ih, morreu o cavalo do cara Ô, Bayek Peraí teu cavalo, Bayek Peraí te Nossa, tem isso também Dois finais Final bom ou final arroz O que é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL e ele não tem modo online não né não é que não é que não tá sabe que ainda não consegui pegar nenhum animo nenhuma ave dentro d'água vim por baixo da ave da porrada nela os jacarais estão ficando mais esperto antigamente ficava embaixo deles eles morriam sério isso voa eu sabia que aqui tinha mas de que que é pra que que a gente tem amigo não é pra isso a compartilhar a cara só compartilhar a 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 o a a rápido do que os outros da série e você não perde muito tempo. O meu baique está, olha a carreira aqui, ele está. Deixa eu ver como é que ele fica. Como é que ele vai ficar. Eu tinha lido essa dica na... RT. Vai aqui, vira pra cá, vira. Não, mas eu quero fazer ele virar pra mim. Ele tá descosta. Eu tenho que sair do menino pra... RT. E aí, ele ficou barbado. E o outro é? LTI. Não, ele tava mais bonito do careca. Esse cabelo é muito feio. Eu vou até deixar ele barbou. Eu vou deixar ele barbou. É, careca de barba. Ele tá muito feio. Não, eu preciso pegar... Eu preciso pegar a roupa de pele de leopardo. E couro grosso. Couro grosso eu vou precisar de uma porrada também. O project card está bonito, cara. O... Thiago. Oi? O primeiro? O project card está bonito. O project card está bonito. Pro mixer do mixer do celular, dá. Tô assistindo o sargento, você e eu. Eu tô vendo aqui pelo celular. Tô travando aqui. Eu acho que tá achando que a internet é um aplicativo. Acho que é um aplicativo. Que é o PC, não tá travando. Não. Parabéns. A gente tá usando o Kinect, né, cara? A gente pesa mais ainda a imagem. Acho que pesa a imagem captada. Não altera nada. Pode ser quando ele tá aqui. Transmissão? Transmissão pode ter. Ele só vai mostrar a imagem, porque... Ele já tem um... Ele já tem um... Ele já tem um... Ele já tem um... Missões, cadê a missão? Duas horas restantes para fazer essa missão? Vinto, vai ficar na vontade a missão. Bom, primeiro vamos fazer essa aqui, escamas de crocodilo. Eu passo todo mundo. E aí? Eita, nem recebeu, peraí Manda de novo Eita, nem recebeu, peraí Eita, nem recebeu, peraí Eita, nem recebeu, peraí Você mandou o convite? Ah, aqui foi um lugar que eu estava tentando entrar, e os caras estavam me matando. Só que agora eu tenho um nível para matar vocês. Para de onda, Abayek. Um assassino, nada é protegido para você. De onde veio aquele egípcio todo surrado, lá da tenda um barco? Não sei como está vivo. Ele é o servo daquele grego que estamos com... O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?